Eu não entendi. Não levaram o Carlão pra casa? Ele preferiu ir pra casa do Zaskar, pra comprometer aquele Danilo. Pra parecer que a culpa foi dele. É inimigo, né? Fica na conta dele. Foi fácil, tinha um buraco no muro, a gente só teve que cuidar de uns três seguranças, mas aí, deixei ele amarrado no quarto do cara. Você imagina o susto que o Turco levou.